Ai, foi bom esses dias aqui com você, viu? Bom demais. Tchau, meu amor. Beijo, bom trabalho, viu? Deus abençoe. Vamos voltar mais vezes. Voltar mais vezes. Só nós dois, né? E olha que você vê, né? E tava chovendo. Ainda tá chovendo. Ô, terra abençoada, né? E a gente tem o Lucas que de hoje que reclama de ressaca. Tá de ressaca, amado? Amigo, pensa na ressaca. Ô, e você misturou ontem tudo, né? Muita coisa. Ó, eu tomei cantar ali ontem. Tomei whisky. Tomei margarida. Gin. Você tomou muita bebida. Ele tá aí, ó. De hoje que reclama de ressaca. Que negócio enjoado. Que negócio enjoado. Vou ouvir mais não. Até aparecer o próximo rolê, né? E aí